Muito bom, meu amor. Muito bom, meu amor. É a Pedra da Marcela, estamos aqui nos preparativos para subir. Aqui é a área onde a galera deixa o carro aqui, e sobe a pétria. Aí vamos seguir por ali, mais ou menos uma hora subindo ali. Tem um visual espetacular lá em cima. Olha o sol, ela está querendo aparecer. Tem copo aí, Ed. E vamos nessa. É a área de mais ou menos 40 minutos, uma hora, não é tão íngreme. Está um frio danado aqui, está uma engenhada. Deu até para ver aqui. Está batendo 2 graus aqui a subida da Pedra da Marcela. Mas a gente começou a andar aqui, subindo, começou a esquentar. As pontas dos dedos não estão aguentando mais. Estamos chegando lá, o sol está saindo. Vai ter um visual bem legal lá em cima da Pedra da Marcela. Ando aqui no topo da Pedra da Marcela. E a cada momento que a gente vai subindo, vai ter um visual espetacular. Dá para ver um pouco o mar lá embaixo. Visual muito bonito. A gente vai subindo, olha o sol. Caraca, a gente fez o troco. Olha o sol, olha. Olha o sol. Olha o sol. Feliz. Acabou de sair da Pedra da Marcela. Ou se ele tropeçar e cair, né? O cara me chama. Não me achasse você. O que? Olha a velocidade dele. Eu não sei o que é bom dia. Bom dia. Imagina a Aruna aqui, esse sol. A boca doida. Esperante isso aqui. Vai, pode abrir. Isso tem um visual bem legal. Os caras também aceitavam. Olha só. Espetáculo. O visual aqui é o que? Espetáculo. O que? É, você que não está conseguindo localizar. Então eu vou me esforçar. Já posso abrir o meu agasalho. Caralho. Vou pegar um arzinho. da rede. Oi? Ai, você me leou. Ai, você me leou. Ai, me leou, hein? Eu me lembro. Não, eu tenho que ver se é comer. Fala direito. O que vai dar? Um... Não é certo. Ah, tá, tá. Você vai acertar. Ah, com a internet é melhor do que a colônia aqui. Da Eze. Só um minuto. E aí, sua mocinha que tá aqui da gente, hein? Pelo da Marcela. Lá embaixo é Paraty. As praias ali, Paraty. Vai chegando agora ali pra Angra do Reis. O espetáculo, né? Um visual muito legal. Pronto. Já tem folha de louro pra botar. Aí, galera. Acabamos de chegar aqui no Parque Estadual Serra do Mar, aqui em Cunha. Do núcleo de Cunha, né? Então, vamos fazer uma trilha agora pra uma cachoeira bem legal. Daqui a pouco tem mais e mais. O que é o Paraty do Mar? Sim, sim. Mariana, pariana. Eu acho que eu não sou que eu for as horas. Você sabe que nada me impede, né? Aqui no Parque Estadual Serra do Mar. Aqui no Parque Estadual Serra do Mar tem várias trilhas aqui, bem interessantes. passam em várias cachoeiras. Uma melhor do que a outra, né? Agora, a única autoguiada é essa aqui de 40 minutos. Nível fácil. Qualquer um pode fazer. Olha que espetáculo. E tem essa aqui que tem que ter agendamento para fazer. Tem que chegar aqui às 10 horas da manhã, né? A dificuldade é média, são 14 quilômetros, 5 horas e 30 minutos. E essa outra aqui também, que precisa de agendamento. Tem um guia aqui que leva a gente. Parque espetacular, muito bem conservado. Olha. Cepinha, né? Ovo que come esse aqui, né? É, né? Esse aqui é um gostoso, né? É, né? Vai lá, pega a cobra aí. Ah, ali só tem cobra não, gente. Tem outros bichos. Insetos. Aranha. Só fica da aranha não, né? Nossa. Aqui. 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 Dona Cida Coisinha linda, gente Tudo muito bonitinho Comida além da Dona Cida Aqui em Cunha Tá gravando Filé de peixe Maravilha, gente Farofa de cenoura Típico de São Paulo Aipim E a costela Que delícia Ah, e a costela não é torresmo não Aqui no Lavandário Um ponto muito visitado aqui de Cunha Uma área muito bonita Tem um visual bem legal Aqui no Lavandário O cheiro é espetacular A gente vai subindo e o cheiro vai cada vez mais ficando mais forte Muito bom Que delícia A área aqui Em Cunha tem vários mirantes Várias paisagens bem legais Inclusive, ó Lá embaixo É o caminho pra que vai pra cidade de Cunha Cunha tá lá pra trás ali Pra aqueles morros, aquelas montanhas lá E aqui no Lavandário E aqui no Lavandário tem vários caminhos Tem além de cunha também, né E o cheiro é muito bom É o que você não consegue sentir Mas aqui é perfeito Aqui Mais um mirate aqui Muito bonito aqui Olha só O que você não consegue sentir É o que você não consegue sentir O cheiro sempre é aquele cheirinho de lavanda Pode ir É isso aí, galera Tô aqui no Lavandário aqui em Cunha Tive que levar uma lembrosinha Muito cheirosa Tô levando aqui um alecrim Uma lavanda Muito bom Deixa eu ver Isso aí Vai pegar Eita, coisa boa Vamos nessa Tchau Tchau Galera Aqui estamos passando pela estrada Cunha-Paraty A estrada que liga Cunha-Paraty E no meio do caminho Nos deparamos com essa linda cachoeira aqui Uma pausa para refrescar Aqui está a estrada Ali sentido Cunha Sentido São Paulo E do lado de cá Sentido Paraty, Rio de Janeiro Vamos nessa E aí Vai dar mochoso, né? A foto ficou muito legal É? Ah, deixa eu ver, mãe Tá vendo que o cachorro E aí Eu espero que ele ia colocar aqui E aí Eu vi